Com o evento secundário de janeiro iremos ter aqui uma mecânica muito esperada que já não vimos há muito tempo sequer menção dela que são os strikers ou como será traduzido para português os golpeadores que é tal como foi o enraizar uma nova mecânica que iremos ter aqui desta vez exclusivo aqui só do evento secundário de janeiro onde graças às informações da Kabam temos aqui acesso a pelo menos o que é que vai ser a base principal de como é que vai funcionar e primeiro de tudo será mesmo só exclusivo deste evento secundário por enquanto podemos ver se calhar no futuro mais vezes mas por agora será só aqui e será um botão que estará ligeiramente acima dos botões de ataques especiais ou seja temos a barra dos especiais será ligeiramente acima alguma opção para nós carregarmos temos que ver se será prático de usar se não iremos confundir com por exemplo carregar nos especiais ou se será algo que vamos carregar sem querer quando estamos por exemplo a desviar de ataques ou até a bloquear mas isto será ativado com também o quarto ataque leve de um combo para conseguir então essa melhoria dos golpeadores mas eles estão disponíveis mal começa a luta e quando são então summonados ou quando são invocados esse medidor será construído novamente para se poder usar outra vez e cada um terá a sua forma de construir tanto que indica a ideia de ser alguns ao dar golpes ou ao ser atingido isto pode ter aqui diversas coisas que eu quero explorar mais e ver também como é que funciona com vocês aqui no canal mas é interessante porque pelo clip nós tínhamos visto anteriormente quando tudo isto os strikers começou era mesmo um campeão que nos vinha ajudar e aqui será exatamente essa mesma coisa onde cada missão tem o seu striker ou golpeador onde com a missão 1 teremos o Colossus que nos vai dar até um bônus de não bloqueável na missão 2 teremos o Wolverine com um bônus de regeneração na missão 3 teremos o Luke que vai infligir no oponente uma fraqueza e na missão 4 iremos ganhar um insuperável com o Fanático o que dá para ver aqui é que teremos interação entre os campeões mas um ponto importante é que não precisamos trazer eles na nossa equipa para ter estes benefícios ou mesmo trazemos qualquer campeão que queremos na nossa equipa e vamos ganhar os benefícios de qualquer campeão que esteja aqui listado da sua missão específica tanto que diz aqui na missão Endaria que teremos então o caminho específico para quem é cavaleiro ou acima teremos esse caminho número 5 onde poderemos usar todos os 4 strikers para conseguir lidar com essas lutas mais difíceis eu espero ver como é que isto vai funcionar basicamente se será por exemplo uma opção de seleção se teremos os 4 ao mesmo tempo será algo do género com por exemplo uma habilidade de pré-luta para escolher o striker que queremos pode ser que seja nesse sentido e dependendo da estrutura da missão podemos estar a ver por exemplo em ter lutas diferentes em que precisamos dos strikers diferentes só nesse caminho mas dá muito interesse em saber como é que isto vai tudo funcionar mas quero saber então a vossa opinião nos comentários sobre isto já que é uma mecânica que foi mencionada nos roadmaps foi uma das mecânicas que estavam aqui para ser lançadas mas não sabíamos muito mais sobre o assunto só tivemos um gif na altura em que foi mesmo esse roadmap para saber mais ou menos como é que funcionava era quase como um botão mesmo de especial extra por cima e até summonava ou invocava um gambit para dar golpes no oponente enquanto o nosso campeão ficava parado eu espero que seja algo semelhante a isso mas até vai nos dar os benefícios de bônus ou uma delitação no oponente como é o caso do Hulk portanto estou entusiasmado para ver como é que isto vai funcionar e pode até funcionar muito bem com a ideia também das relíquias que não soubemos mais nada mas podemos estar a ver também no futuro portanto fiquem então por aqui espero que tenham gostado e espero ter-vos ajudado a perceber tudo sobre este evento secundário com diferentes vídeos no canal se quiserem ver eu começo aqui novamente com este primeiro vídeo onde é mesmo a ideia base do evento secundário o que é que é preciso fazer mas é isso Mr.King até a próxima fui